Amém 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 Chimamada 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 P envien Y Amém Amém. 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 All Hafiz, é um 1 nu 5 1 2 2 Então, nós vamos lá. Então realizes que hoje o pastor está trabalhando com Deus mais pobre Amém. 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 Se vocês pensarem, quando vocês observam, vocês querem ter oração de vocês com todos os que vocês pensarem. O que é isso? 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 Afata mubamoni Noko refuta Aiga uiteka Umoigo ati Nunga vizavamoni Gatavaruka Mourambuye kubatinda Iki zavanza gusoka Imbere umuri gango Uizu yanji Kusanga nira Kizabichu uiteka Kizabichu uiteka Kizabichu uiteka Nangyen zaagitangaho Iki tambo chokushirijizwa Kizabichu uiteka Kizabichu uiteka Kizabichu uiteka Nukoyafuta Ara Ara Ataembo ka atera awamoni Nukoyafuta kuwera kukwera Nangyen kukwera mazegu higiri manu muhigo Ara Ara Haryon Ara Nangyen Ara Uiteka Nangyen Mbuk O que você quer dizer? e isso aqui, Holde, vi muito a palavra sobre as promessas Deus te abençoe. Todos nós estamos na hora da nossa vida. Agora que nós estamos na hora da sua vida. Porque nós estamos em casa. Agora que você não está na hora da sua vida. Agora que nós estamos na hora da sua vida. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.